A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, a estrada não tem carro que aguente, né? Tá aí... é péssima sempre, né? Bom, pra prova tá aí, né? Pra quem quiser ver. Energia elétrica, até 48 horas a gente já ficou sem energia. A gente depende, né? Todo mundo aqui depende de posto artesiano. Aí fica sem energia e sem água, né? E até agora ninguém se preocupou com nós, né? Tchau! 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 Tchau!